A partir de hoje já estava anunciado que a estrada que liga, a estrada nacional que liga a Esposenda Barcelos está interrompida. Isto quer dizer que só agora o acesso à zona industrial e acesso à Palmeira, enfim, tudo terá que ser feito pelo acesso à A28, devido ao canal intersetor, o canal que atravessa essa estrada. E como veem, estão ali já barradas a passagem. Só tem acesso por este local à cooperativa agrícola que tem que ter o acesso devido e então só os carros poderão ir até à cooperativa. A partir daí tudo terá que ser feito pelo acesso à A28, portanto na retunda da Solidal, aquela que esteve encerrada até há dois dias atrás e que agora tem essa disponibilidade como acesso, seja à A28, seja à zona industrial, a Barcelos, Palmeira, enfim, tudo isso que possa fazer. Há muita gente que ainda vai até lá e depois tem que dar a volta porque, apesar de estar aqui referenciado, o que é a 400 metros, tem que realmente está cortada, mas devido a ter sido feito isto há cerca uma, duas horas, portanto ainda não há o hábito de nem para aqui virarem. Portanto, era este conhecimento que queríamos dar a si, que se pretende ir para Barcelos terá que o fazer porque esta via de acesso, esta estrada nacional está então cortada para que o canal passe e sejam realizadas essas obras. Convém aqui a Senhora da Saúde, mas como eu disse, são os carros que vão até lá e depois dão a volta para virem novamente à rotunda e têm que então conseguir para o fazer na rotunda da Solidal. O sinal de trânsito proibido, exceto moradores a 400 metros também e exceto a cooperativa. Portanto, já sabe, a partir de hoje, se quer ir a Barcelos, a Palmeira, terá que o fazer pelo ramal de acesso à A28, portanto por esse trajeto que já está aberto ao público há cerca de dois dias e por isso terá uma fórmula mais simples de ir até à zona industrial ou para as freguesias que estão lá do nascente daqui da estrada de Exposente. E aí 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 E aí